O feriado de finados foi um pouco diferente este ano em todo o país, mas mesmo com muitas restrições foi marcado por homenagens aos que partiram. Vamos ver na reportagem de Murilo Rincon. As regras e restrições por causa da pandemia de coronavírus não impediram as pessoas de prestarem suas homenagens a parentes e amigos que já se foram. A Helena veio visitar o túmulo do pai dela. Vem todo ano, faz uns 10 anos. A gente já não tem a pessoa e depois quando chega o dia de finado não vem? Fica muito esquecido, né? Assim como em outros locais, a visitação respeitou os protocolos de combate à Covid-19, como o uso obrigatório das máscaras e o distanciamento social. No cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, todos os visitantes tiveram a temperatura aferida logo na entrada e o álcool em gel também foi disponibilizado. Além de todas as novas regras para a visitação, outro ponto curioso neste atípico dia de finados foi o movimento do lado de fora dos cemitérios. Todos os anos, comerciantes aproveitam a data para aumentar o faturamento, mas neste em especial, por causa da pandemia, o lucro foi mais tímido do que nos anos anteriores. O Luiz vende velas na porta do cemitério há 20 anos e sentiu a queda no movimento. Está muito fraco, está difícil de viver, né? Aumentaram tudo e para a gente conseguir ganhar um dinheirinho tem que vender assim na rua, né? O seu Francisco garantiu a dele e mesmo fazendo parte do grupo de risco, fez questão de vir para o cemitério. Eu acendei para meu pai, minha mãe e as pessoas que tinham falecido. Em Belo Horizonte, teve missa ao ar livre, com distanciamento e álcool em gel. A celebração foi em um parque na região da Pampulha. No Córrego do Feijão, distrito de Brumadinho, muita emoção na missa em homenagem às 259 pessoas mortas após o rompimento da barragem, em janeiro de 2019. No Rio de Janeiro, o cardeal acendeu uma pira, batizada de Chama da Esperança, em homenagem às vítimas da Covid-19 e aos cientistas que buscam a cura da infecção. 200 balões brancos foram soltos com mensagens de gratidão em homenagem aos que partiram. Obrigado.